Rapaziada, nova atualização aqui do Grau Favela. É a primeira vez que eu tô trazendo esse jogo aqui no canal e por coincidência, né? Eu fui baixar o jogo e ele já tava aqui com uma atualização recente, que saiu praticamente ontem. Só que eu não sei que dia que esse vídeo vai sair, beleza? Mas considere-se daqui as minhas primeiras impressões aqui desse jogo, já mostrando pra vocês as novidades da última atualização aqui do jogo. E se vocês gostarem, é claro, toda vez que esse jogo atualizar, eu posso tá trazendo ele aqui no canal. Basta apenas deixar o like e comentar aqui embaixo um outro jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal também. Mano, no menu do jogo aqui já tá tocando um pesadão aqui, né? Eu vou deixar bem baixinho pra vocês aí, provavelmente nem vai sair, mas tá tocando a música aqui de fundo que, mano, meu Deus do céu, velho. Vindo aqui em motos, né? Vamos conferir as motos que a gente tem nesse jogo, ó. E é bastante, né? Tô tentando voltar aqui pro início, ó. Consegui chegar aqui no início, a gente vai ter aqui, ó. Mano, e tá a marca da moto, realmente tá aqui, ó. Honda. A gente vai ter a Pop 100 aqui, rapaziada. A gente também tem aqui a PCX. E curioso, né? De tanto jogo de moto que eu joguei aí nesse último mês, nenhum desses jogos tinha a PCX. E esse daqui só de ter já ganhou um pontinho aí comigo. Porque eu acho que é uma moto muito bonita aí, principalmente branca, né? Tô dizendo assim, uma moto bem bonita nesse estilo. Entre bis, PCX, Neo, eu acho que a PCX é a melhorzinha. Ó, mano, a gente vai ter uma CGzinha aqui. Brabo, hein? Tá com bagageiro aqui, né? Pra fazer aquelas entregas, né, rapaziada? A gente tem aqui uma Titan, né? Tá bem modificada, hein, mano? Cê é louco? Olha isso, cara. Bem modificada mesmo. A gente vai ter uma MT aqui, galera. Eu não sei se tem como a gente customizar aqui as motos, né? A gente vai descobrir isso quando a gente entrar no mapa aí do jogo, beleza? Cara, olha só a quantidade de motos. XRI. A gente tem essa daqui que eu nem conheço, né? É uma moto aí da BMW. A gente vai ter a XJ6, mano. Essa daqui nunca pode faltar, né, rapaziada? XT660R. Se eu não me engano, é a mesma moto que chegou. Elite Motos 2, galera. Eu tenho quase certeza que é a mesma moto que chegou lá na última atualização. Só que parece que essa daqui é um modelo diferente. Tô vendo aqui algumas coisas diferentes nela, mas se eu não me engano, era a XT660, hein? Ó, tem uma outra moto aqui que eu não conheço. Outra Tiger R1200, né, rapaziada? Essa daqui, mano, aquela moto de polícia, né, velho? Muito louca essa daqui, mano. Todo joguinho de moto aí, ela sempre tá presente, né? Essa daqui eu nunca vi, rapaziada. Outra Tiger aqui, ó. E olha só essa daqui, mano. Essa daqui é louca, hein, mano? Olha o tamanho da boca desse escape. Mano, o som que essa moto deve fazer aqui é algo absurdo. Essa daqui eu quero testar, hein? Cara, tem outras motos aqui também, né? Que a gente consegue liberar aí somente seguindo lá as redes sociais, né? Do Grau Favela, né? O Insta, o YouTube, né? Vocês precisam tá seguindo lá pra tá desbloqueando algumas motos. Aqui tem aquela Nikkei, né? Que é aquela moto de três rodas bem louca também. E, galera, eu quero testar essa daqui, mano. Bora conferir. Ó, rapaziada, se liga só nisso daqui. Tem como a gente andar com o personagem aqui fora do veículo, hein? Esse jogo aqui já é diferenciado, galera. Ó, tem como correr. Ah, tem como correr, ó, galera. Calma aí, ó. Ah, você dá duas no analógico, mano. O personagem corre. E dá até aquele zoom na câmera, ó. Você dá dois toques no analógico, no segundo você segura. E ele corre, ó. Que da hora, mano. Ah, beleza. Encostei na moto aqui, ó. Ela foi-se embora. Vamos subir nela aqui, ó. Beleza. Ó, tem câmera aqui em primeira. Ah, mano. Mas não tá funcional aqui o painel, ó. Zero KM. Vamos chamar no grau, ó. Pega, mano. Ó. Eita. Mano, a câmera em primeira pessoa do grau aqui é brabo, hein? Olha só como é que é fluida. Gostei, hein? Gostei, mano. Ó o corte. Não curti o corte dela aqui não, rapaziada. Fala pra vocês que eu não curti não, ó. Tem essa câmera aqui de frente, né? E vamos tentar chamar no grau aqui, ó. Tem NPC, mano. Ó o golzão quadrado, mano. Pega. Ali na frente, o HB20. É o HB20. Ó os homens aí, rapaziada. E a galera tá com som alto, hein? Ó. Chamar no grau, hein? Nossa, deu uma bugada aqui do asfalto, mano. Mano, da hora o grau aqui, hein? Beleza, mano. Eu buguei a manobra, velho. Eu cliquei a manobra na hora que a moto deu uma clicada. E olha isso, mano. Buguei o jogo. Ué? Achei que o boneco ia cair, cara. Beleza, rapaziada. Olha só isso. A câmera em primeira pessoa não tá nem funcionando, mano. Pra vocês terem noção. Ó o grau. Pega, mano. Estiloso, hein? Meu amigo. Mano, ficou muito estranho isso daqui, ó. Vou clicar a manobra de novo. Ah, trocou aqui, ó. Botou o pezinho no banco. Cruzou a perna. Ó. Tá com a mão só. Do outro lado. Beleza, mano. Vamos ver se... Olha lá, mano. A manobra tá bugando de novo essa primeira aqui, ó. Mano, tá muito estranho isso daqui, hein? Será que tem como mandar um RL? Ah, não tem como não. A moto rala aqui, ó. A lateral, mano. Daqui é da hora, hein? Ó. Da hora isso daqui, hein, rapaziada. Mas a questão da manobra aqui, realmente, mano. Tá bem bugado, velho. Galera, tem uma coisa que eu percebi aqui. É que no grau a moto não cai, né, mano? Você chama o grau aqui, mano. Você pode chamar no limite aqui que a moto não vai cair, mano. Você pode fazer o que você quiser, ó. Nem assim, ó. O boneco flutua, mas não cai, mano. Ó, ele vai ficar em pé aqui, mas não cai. Meu Deus, velho. Que doideira, hein, mano? A gente tem que botar a física aí pro personagem cair da moto, né, mano? Porque senão fica muito fácil assim, ó. Você chama tudo aqui, ó. Tô puxando tudo pra trás, mano. E não vai cair, ó. Será que tem alguma configuração pra isso, ó? Não, só tem aqui a questão gráfica, né? Ligar só, ó. A polícia tá passando aqui e tem como a gente também chamar a polícia aqui, ó. Chamei, ó. Pintou uma ali na frente, galera. Ela vai correr atrás da gente. Beleza, ó. Já vira aqui, ó. Já chama no grau. Pega. Direitinha. Ah, beleza. Bati de cara na parede. Direitinha aí, agora sim. Direitinha aqui de novo. Pega. Vai pegar não, filho. Direita. Dê a volta nos caras. Direitinha. Pega. Pulando quebra a mola. Brabo, hein? Direitinha. Esquerda. É, mano. Será que tem como dar a fuga mesmo? Vamos ver aqui, ó. Atrás, se eles tão vindo. Eu acho que despistei, hein, galera. Chamou no grau. Esquece, mano. Beleza. Fui de cara na parede, mano. Tem uma parede envolvendo aqui o mapa inteiro do jogo. Eu meio que buguei a moto aqui. E, galera, como eu tinha dito pra vocês no começo do vídeo. Esse jogo aqui meio que atualizou, né? Logo quando eu fui gravar ele aqui pela primeira vez. Então, a gente tem aqui novidades. No caso, essas últimas motos aqui do jogo. Eu acho que são aí dessa última atualização, hein? Essa daqui eu acho que já é antiga, mano. Que eu tava vendo lá no Instagram, né? Dos criadores aí. E essa daqui eu acho que é mais antiga, né? Só que essa daqui, mano. É moto nova, tá ligado? Dessa atualização. Só que o mais interessante dessa atualização, rapaziada, é a questão aqui dos carros, mano. Se liga só. Agora a gente tem como usar carros aqui no Grau Favela. A gente vai ter aqui, ó, uma Audi TT, mano. Vamos ver aqui os carros. Calma aí. A gente vai ter um Corolla, né? Não tem como virar aqui. Mas é um Corolla... Mano, eu não sei que ano que é esse Corolla aqui. Mas o meu pai tem um Corolla 2017 aí, mano. E é bem parecido com esse, mano. Tá igualzinho praticamente. Só que é cinza, né? Golzinho G4 ou é o G3, mano? Eu acho que é o G3, hein, rapaziada? Ó, mano. Cara, essa daqui tá linda, hein, mano? Olha só essa S10 aqui. Essa caminhonete tá braba, hein? Eu acho que é S10, mano. Saverin não pode faltar, né, rapaziada? O não aí da firma. Cê é louco, mano. Lamborghini Urus. Mano, parece que ela tá meio inclinada, né? Ué, você pega aqui os outros carros. Parece que ela tá meio tombada aí. Sei lá. E a última aqui, rapaziada, é a Range Rover. Mano, eu vou pegar S10 aqui, ó. Vou pegar essa daqui, mano. Não sei se é S10. Se for, deixa aqui nos comentários. Eu acho que dá pra tirar a prova real aqui pela traseira, né, mano? Vamos tentar aqui. Beleza, mano. Olha essa câmera tá... Beleza, câmera. Beleza. Quando a câmera resolver parar de bugar, né? Ah, rapaziada. Olhando aqui atrás, ó. Cês podem ver aqui, ó. S10, mano. A gente acertou aí, hein, rapaziada. E, ó. Tem um engate ali. Poxa, calma aí. Tem nitro também. E eu acho que pra pegar aquele jet ski ali, mano, a gente vai ter que manobrar aqui o carro, hein? Vamos tentar manobrar aqui dentro da garagem mesmo, ó. Eu acho que dá, mano. Calma aí. Joga aqui a frente aqui pra fora, ó. Nossa, foi no limite ali, mano. Eu acho até que encostou, né? Agora sim. Dá uma ré aqui. Cara, eu acho que dá pra engatar sim, hein? Vamos ver. Se tá aqui, mano, funciona, hein? Bora testar, ó. Encostei. Ah, engatou, mano. Encostei ali, ó. Eita, a câmera deu até uma afastada. Vamos ver aqui as outras câmeras, ó. Primeira pessoa aqui. Tá bem baixo, né, mano? Parece que o personagem aqui é um anão, velho. Passa na frente dos homens, ó. Eu acho que eles virou pra cá. Ah, beleza, mano. Bati. Beleza, mano. O Golf tá levando aí uma caminhonete e um jet ski e uma carreta. Mano, esse Golf aqui é forte, hein? Tá maluco, velho. Olha isso, cara. E, galera, se liga só nisso daqui. Tem como ainda spawnar outros veículos, né? Que não tão aparecendo lá no menu. Possivelmente eles devem chegar aí numa nova atualização do jogo, mano. Se liga só, tem até nitro separado aqui, velho. Olha isso, cara. Meu amigo, isso daqui era pra ser um Skyline, né? Era pra ser um R34 aí, né? Mas... Acabou que saiu isso daqui, mano. Cara, e esse carro aqui, ele tem sistema de dano, velho. Mano, eu vou dar de porrada naquele túnel ali, ó. Calma aí, eu bati aqui. Eu acho que ele amassa, hein, mano? Porque a lateral aqui tá amassada. Ó, tem essa câmera de cima. Beleza, ó. Vou de cara aqui, ó, na parede, mano. Toma. Ah, beleza, mano. Eu criei tanta expectativa. Achei que ia dar mó amassadão, né? Mas, nada aqui demais. Se liga só nisso daqui. Tem como também spawnar outros veículos. É só vindo aqui no start, né? E a gente pode tá escolhendo aqui. A gente vai ter essa E36, né? Vou tá spawnando aqui. E é aquela BMW, mano. E36. É... Se eu vim aqui, vai ter esse... Esse sofá aqui, mano. É meio que... Aquele bugzinho, sabe, mano? Bem louco. Ele também tem nitro, ó. Da hora, mano. Da hora. Muda até o personagem ali, ó. Fica uma mulherzinha, mano. Que louco, velho. Aqui a gente vai ter, né? Outras opções. Mas, nem todas estão funcionando, beleza? Pra você spawnar. Vamos voltar aqui com o nosso R34, né? Nosso Skyline. Meio que não é tão Skyline assim. E aqui a gente vai poder escolher, né? Os tipos de direção. Vai ter de corrida, drift, semi-arcade. E... Mano. Eu deixei aqui simulador, né, mano? Só que eu não sei se tá tão simulador assim. Uma coisa que eu percebi aqui. É que de carro, né? Não tem ainda a opção aí. É... Da gente tá chamando a polícia, né? Pra tentar dar fuga aí de carro. Não tem essa opção, rapaziada. Posso ser que chegue em uma próxima atualização aí do jogo, beleza, mano? Eu entrei numa favela aqui cheia de bico, velho. Calma aí que eu tô embolado aqui nesses bicos. Vamos descer o morro aqui, ó. Beleza. Fui de cara no Porsche. Agora sim deu uma amassada boa, hein? Mano, vamos fazer o seguinte, ó. Toma. Eita. Capotou? Capotou? Beleza, mano. Capotei os homens. Isso daqui vale seu like. Não vale não, rapaziada. E, mano, meu jet ski tá ali até agora, velho. Nem tinha visto, ó. Vamos engatar aqui de novo. Beleza, eu errei. Eu errei feio. É, cara. Eu acho que não funciona aqui com esse carro, não. Beleza, rapaziada? Vamos dar um porradão aqui. Toma. Ah, beleza, mano. O Golf não sai nem do lugar, mano. Bom, rapaziada. Basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. É um joguinho aí, né? Pra celular mais leve e tal. Ele não tem aquela física, tipo, muito realista, tá ligado? Mas é aquele joguinho que vai rodar em qualquer celular, mano. Pode ter certeza. Se você quiser baixar, o link vai estar no comentário aqui fixado, beleza? Então, corre aí pra baixar. Comenta aí também o que você achou da edição de carros aqui nesse jogo, beleza? E o mais é isso, né, rapaziada? Um grande abraço. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.